Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu não avaljeito, mas esse é outro tipo de aperto Ela cresceu no rastro pelo Feminejo, movimento que marcou a música no ano de 2016 Seu tom de voz forte é confundido com grandes nomes já consagrados na música sertaneja feminina Mas a cantora declara que não se importa Com apenas dois anos de carreira, ela destaca e fala do prazer em estar em Caratinga Música Ah, é uma honra, né? É um prazer muito grande, estava muito ansiosa para esse show Continuo ansiosa para subir no palco A galera aqui me recepcionou super bem, todo mundo da cidade muito querido E eu estou muito feliz de estar aqui Seus fãs relatam que se identificam com a cantora Porque ela fala em suas músicas sobre quem está na sofrência A cantora falou um pouco sobre a mulher neste segmento E sobre os fãs e o que podem esperar no seu show Tinha um certo preconceito há um tempo atrás, né? O que muita gente não sabe é que entre estão o Chororó, o Leandro Leonardo, o César e o Luciano Tinham mulheres de um empoderamento muito grande Como Fátima Leão, Roberta Miranda, as Galvão, né? E hoje ver a mulherada tomando conta desse segmento musical É uma honra muito grande, né? E ainda mais fazer parte desse Feminejo, dessa leva de Feminejo, né? Então eu acho isso incrível, a mulherada veio para dominar Mas nós viemos o mundo para dominar, né? Vou cantar muitas músicas novas do DVD Que foi gravado agora dia 16 de abril Contei com participações incríveis nesse DVD Inclusive, como Wesley Safadão, Mer, Maraíza, Marília Mendonça, Gustavo Mioto Vou cantar um sucesso meu com o Gustavo Mioto Que já está nas plataformas digitais, também está no YouTube Então a galera pode esperar um show bem para cima Com músicas inéditas muito legais Música dos amigos também, para tomar uma Chorar bastante e dançar bastante Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde, mais que mete ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde, mais que mete ou late É que eu tô com saudade Aquele que bate, bate ou late Que bate, bate, arde, mais que mete ou late É que eu tô com saudade Aquele que bate, bate ou late Obrigado.